A gente considera como Akuma no Mi predadora natural, uma Akuma no Mi que consegue anular pelo menos a principal habilidade de outra Akuma no Mi. E esses poderes dentro do mundo de One Piece são abundantes. Então nesse vídeo aqui nós vamos ver uma parte 2 de Akuma no Mi que são predadoras naturais de outras. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, essa aqui é a parte 2 do vídeo de Akuma no Mi predadoras naturais dentro de One Piece. Se você ainda não assistiu a parte 1, calma! Assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro e você pode assistir. Também vou deixar no card aqui em cima e no comentário fixado aqui embaixo na descrição. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando com a mais óbvia, não é necessariamente uma Akuma no Mi que é predadora de outra. Mas um elemento que é predador de uma Akuma no Mi. Nesse caso, nós estamos falando da água com a Sunasuna no Mi. O Akuma no Mi do Crocodile, que permite que ele possa criar, controlar e se transformar em areia à vontade. Só que em contato com a água, seu corpo fica tangível e nem necessita-se de haki para atingir seu corpo real. Então, para qualquer pessoa que utilize a água contra o Crocodile, ou qualquer coisa líquida contra o Crocodile, vai ter vantagem. Vai conseguir atingir seu corpo real e assim ele vai tomar dano. Assim como o Luffy fez na batalha entre eles dois. Pode-se utilizar a água, qualquer tipo de líquido e até o sangue. E aí vai conseguir atingi-lo. Mais um e nós temos o Brook com a Big Mom. Ou a Yomi Yomi no Mi com a Soru Soru no Mi. A gente sabe que a fruta do Brook foi dita ser a predadora ou foi mostrada como predadora natural dos homens da Big Mom. Então ele consegue anular a principal habilidade dessa Akuma no Mi, que é pegar a alma das pessoas e colocar dentro de objetos para criar seres vivos. Seres que agora vão se mexer e vão seguir as ordens do dono da Akuma no Mi, ou de quem possui a Soru Soru no Mi. No caso do Brook, com seu Soul King ou seu Canto da Alma, ele consegue fazer com que essas almas saiam desses corpos inanimados e elas vão para o além. Só que não funciona nos homens principais da Big Mom. Então como poderia a Yomi Yomi no Mi se a predadora natural da Soru Soru no Mi se não funciona nos homens principais da Big Mom? A resposta para isso é que a alma do Brook ou o Brook em si é mais fraco que a Big Mom. Se ele fosse mais forte que a Big Mom, conseguiria fazer com que as almas dela saíssem dos seus principais homens. Agora imagina aí um Kaido com a Yomi Yomi no Mi. Com a força que ele tem ou com seu espírito, ele conseguiria fazer com que os homens principais da Big Mom, ou as almas deles, saíssem dos seus corpos ou dos seus objetos e fossem para o além. Então é no caso do Brook ser mais fraco que a Big Mom. Mas a sua Akuma no Mi continua sendo a predadora natural da Soru Soru no Mi. A próxima é a Sabi Sabi no Mi, a fruta da ferrugem. Ela não é predadora natural só de uma Akuma no Mi. Como também de qualquer espadachim, qualquer pessoa que utilize ferro, que utilize metal, é a presa dessa Akuma no Mi. Mas falando especificamente da Sabi Sabi no Mi, ela dá ao seu usuário a capacidade de enferrujar qualquer coisa de metal ou qualquer liga metálica. Qualquer uma que ele tocar, ele consegue enferrujar rapidamente. Por isso ele se torna o predador natural de todas as espadachim. Se o cara não estiver utilizando o haki do armamento na sua espada, fatalmente vai perdê-la. Assim como o Soru perdeu a sua espada lutando contra o Shu. Agora falando especificamente de ser predador de uma Akuma no Mi, nós temos um cara que se transforma ou tem o seu corpo formado por aço. E aí ele consegue moldar o seu corpo em laminas de aço para que ele possa utilizar em batalha. Então essa combinação não daria muito certo. Se o Shu conseguisse encontrar ou lutar contra o Dasbonius com a sua Supa Supa no Mi, ele conseguiria acabar com ele rapidamente em fração de segundos. Só era tocar e acabou, porque essa ferrugem é instantânea. A gente viu isso na espada do Zoro. Então esse encontro não pode acontecer ou essa batalha não pode acontecer, porque senão o Dasbonius vai se dar muito mal. Mas sabe quem também pode se tornar um predador? É você, se você deixar aquele likezão e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Só lembrando que aqui no canal a gente tem uma playlist só falando sobre Akuma no Mi dentro do mundo de One Piece. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima e no comentário fixado aqui embaixo, tanto na descrição quanto no primeiro comentário aqui embaixo. E aí você pode assistir. Agora, sem mais enrolação, bora continuar com o vídeo. Agora, se você acompanhou todo o arco do Dave Backfight e não pulou nenhum episódio ou não pulou o arco por completo, você sabe como o Luffy conseguiu vencer o Mito Fox. A única chance que o Luffy tinha era fazer aquilo, senão ele não conseguiria vencer e seria derrotado pelo Mito Fox ou o Deus Fox, porque ele comeu a Noronoro no Mi, uma Akuma no Mi que permite que ele possa criar Noroma Photons que ao atingir alguma coisa, um objeto, uma pessoa, vai tornar essa coisa lenta por 30 segundos. E aí ele vai poder fazer tudo aquilo que ele quiser com essa pessoa ou com essa coisa e tudo aquilo ou todas as ações que ele tomou vão atingir essa pessoa lentamente durante esses 30 segundos. Mas depois que esses 30 segundos passarem, a pessoa ou a coisa vai ser atingido por todos aqueles ataques ou ações de uma vez só. Então o Luffy, para conseguir vencer o Fox, ele teve que utilizar um espelho, porque o espelho reflete esses raios de Noroma Photons e só assim o Fox foi derrotado. Mas dentro do mundo de One Piece, a gente tem uma Akuma no Mi que trabalha exatamente com isso, que é a Miramira no Mi, a Akuma no Mi da Brulee. Ela permite que o seu usuário basicamente possa criar espelhos. E se ela pode criar espelhos lutando contra o Fox, ela tem a vantagem completa nessa batalha. Ele não vai poder lançar seus raios porque ela vai refleti-los. E aí ele vai acabar sendo atingido e vai ser derrotado também. Então aqui é mais um caso de Predador com Presa. A Akuma no Mi da Brulee é a Predadora e a do Fox é a Presa. Ela acaba tendo desvantagem nessa batalha. Pra fechar essa lista, não poderia ser outra senão a Akuma no Mi do futuro Rei dos Piratas, que antes era conhecida como Gomu Gomu no Mi, mas passou a ser a Hito Hito no Mi modelo mítica de Nika, e acabou se tornando uma Akuma no Mi do tipo Zoan. O Luffy comeu essa Akuma no Mi e foi revelado agora que ela é uma Zoan, mas ele continua sendo um homem de borracha. E mesmo que ele tenha uma Akuma no Mi que foi dita ser de um deus, ainda assim ele tem as fraquezas usuais da sua Akuma no Mi como para a Messia. Então a gente sabe que todos os golpes direcionados ao Luffy, desde que não sejam cortantes ou perfurantes, e que não tenham Haki, eles não vão atingir o corpo real do Luffy, ignorando a Nami. A Nami é a exceção nisso. Ela consegue atingir o Luffy mesmo sem ter demonstrado Haki. Mas qualquer outro tipo de soco ou ataque que não tenha Haki e não seja cortante ou perfurante, não vai atingir o Luffy. Mas dentro do mundo de One Piece nós temos um personagem que é basicamente isso. Ele consegue transformar todo o seu corpo em laminas de aço para atingir os seus inimigos. E já foi comprovado que mesmo desperto em Nika, o Luffy ainda é vulnerável a esses ataques. Então a Super Super Nomi do Das Bones ainda continua sendo a predadora natural da Gomu Gomu no Mi, que agora é Rito Rito Nomi modelo mítica de Nika. Então a gente tem que o Das Bones é predador de um deus, porque mesmo o Luffy tendo desperto em Nika, ainda assim ele continua com o corpo de borracha, e se ele fosse atingido pelos golpes do Das Bones, ele sofreria dano, mesmo que não tivessem Haki, porque seus golpes são cortantes e perfurantes. E pra você que chegou até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a gente vai continuar falando sobre a Gomu Gomu no Mi, que agora é Rito Rito Nomi modelo mítica de Nika. Porque se a gente falou que anteriormente ela era a presa da Super Super Nomi, agora ela é a predadora de uma outra Akuma Nomi, que nesse caso é a Gorogoro Nomi. O Luffy, mesmo agora sendo confirmado como tendo uma Zoan, uma Zoan mítica, o seu corpo continua sendo de borracha, então ele é imune aos raios do Enel. Ah, mas os raios que o Enel cria são absurdamente maiores. As suas potências vão fritar o Luffy, ou eram pra fritar o Luffy se ele fosse atingido pela quantidade de raios. Mas vocês têm que prestar atenção que os elementos dentro do mundo de One Piece não são elementos do mundo real. O Oda se baseia no mundo real pra criar os elementos dentro do seu mundo. E dentro de One Piece, a borracha do Luffy é forte ou resistente o suficiente pra que ele não sinta nada, com qualquer potência que o Enel jogue de raios nele, ou de eletricidade nele. Ele não vai sentir e acaba se tornando imune. E por isso ele também pode atingir o Enel sem utilizar o haki do armamento, porque o seu elemento é predador do elemento do Enel, e assim ele consegue atingi-lo de maneira relativamente fácil e simples. Rapidinho, interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, pra dizer que a loja de figures do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figures do exterior, pra o Brasil com prete grátis. E são estátuas que nem aquelas ali, ó, que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nem esse lufão aqui, ó. Estátuas mais ou menos desse tamanho, que você pode colocar em prateleiras pra decoração, ou pra que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, ó, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal. E pras 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de 10 reais. Você utiliza lá o Hope 10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja. Tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis, e as figures são originais. São figures, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo quais outras Akuma no Mi são predadoras de outras, que eu não citei aqui, e nem na parte 1. Que aí eu posso trazer uma parte 3 desse vídeo aqui, se vocês quiserem. Se ainda não tiverem assistido a parte 1, eu recomendo assistir. Vai estar aparecendo aqui na tela final. Mas antes disso, eu recomendo que vocês já deixem aquele likezão e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. O canal também tem uma lojinha de figuras de One Piece que você pode importar do exterior para o Brasil com frete grátis. E o link vai estar aqui embaixo na descrição também. Como eu falei, na tela final vai estar aparecendo os últimos 2 vídeos aqui do canal e eu recomendo que vocês assistam. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!